Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou lhes trazer mais um tutorial de maquilhagem, novamente com esta paleta da Makeup Revolution, mas desta vez um look vermelho. Antes de começarmos o vídeo, subscrevam o canal se vocês ainda não fizeram, ponham gosto se gostam deste tipo de vídeos e sigam-me nas redes sociais que eu volto e meia e estou sempre a partilhar lá coisas, ou looks de maquilhagem, ou mesmo outfits, ou compras, ou o que quer que seja. E agora passando ao próprio vídeo, eu não sei se vocês se lembram, mas eu há uns tempos atrás fiz uma review barra tutorial com esta paleta aqui, que é da Makeup Revolution, em parceria com a Patricia Bright, é a Rich in Color, que ela é assim mega colorida, até parece uma paleta de gouache. E eu fiz um vídeo em que fiz a maquilhagem só com estes tons azuis e eu perguntei-vos nos comentários se queriam que eu fizesse mais maquilhagem com esta paleta e cores que vocês queriam. E a Ana Librato comentou com a sugestão de fazer-me uma maquilhagem vermelha, com estes tons vermelhos que aqui estão. Se vocês quiserem que eu utilize esta paleta com outro tipo de cores, com outros tons, digam-me também, mas eu estou aqui a pedir da Ana Librato para fazer então esta maquilhagem vermelha. Se querem ver como é que eu a fiz, continuem a assistir. Então gente, eu já tenho a minha paleta feita, como vocês podem ver, também já vos aproxima para vocês verem. Tudo está a acontecer, portanto, vamos lá começar esta maquilhagem. É assim, eu já coloquei corretor e um pouco de pó nas pálpebras, como eu costumo fazer geralmente. Deixem-me cá ver, eu vou começar pela cor Re-Elegant, que é um nudezinho, e vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Vocês já sabem que eu faço isto em todas as minhas maquilhagens, só para ter uma sombra base, para deixar tudo bem uniforme. Agora, antes de passar propriamente para os vermelhos em si, cá no côncavo, a cor Queen, que é assim um tom castanho, não é um castanho, não é muito escuro, não é muito claro. Só mesmo para não começar logo com o vermelho e ter assim uma corzinha de transição mais neutra. Este pincel assim mais fofinho, que dá para esfumar, mas deixa assim o tom mais sutil. E vou, já a jogar-me aqui para os vermelhos, vou com a cor Yes Peaches, que é assim um vermelho tipo sangue, mas ao mesmo tempo meio alaranjado, eu não sei explicar. E vou começar a aplicá-lo aqui no côncavo, ou melhor, no canto externo e levando para o côncavo. Eu estou a utilizar este pincel porque eu não quero que a sombra fique já com muito pigmento, porque eu sinto que se usar este pincel e depois outro mais preciso, é como se eu tivesse tipo duas sombras numa, porque este pincel tira levemente o pigmento, o que faz com que seja mais fácil trabalhar a sombra. E eu primeiro quero que a cor fique assim mais sobrezinha. Entretanto, vou já aplicar a sombra Shimmering, que é assim um branquinho cintilante no arco da sobrancelha. Um pincelinho de esfumar, esfumar o que eu já fiz até agora. Agora vou com o pincel mais preciso, mais pontudinho e com a cor Miss Chupicana, que é um vermelho mais forte. E vou começar por dar assim umas batidinhas só no canto externo para começar. E depois levo levemente para o côncavo. Ok, agora vou já esfumar com a cor Yes Peaches e vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Vou voltar com o Yes Nada, com o Miss Chupicana. Vamos tentar fazer assim um degradêzinho, só até, nem chega a ser até meio. Vou experimentar agora com um pincel de um bocadinho mais preciso. Ok, vamos fumar isto tudo. Eu uso glitter no meio dos olhos ou só no cantinho interno? Talvez no cantinho interno, vamos ver, vamos... E aliás, eu vou pôr muito pouquinho, é mesmo só um toquezinho aqui no canto interno com umas batidinhas. E agora vou com o Miss Chupicana e com um pincel assim fininho, vou aplicar nas pestaninhas inferiores. Mas não vou aplicar tudo, vou aplicar até um bocadinho mais de meio. Porque depois quero dar ali um toquezinho de luz, porque sinto que está tudo muito matte. Vou com a cor Shimmering, que é assim aquele tom esbranquiçado que nós utilizámos há bocado. E eu vou aplicar neste espacinho que sobrou e acho que me entrou glitter para o olho boa. Vamos tentar fazer um eyeliner assim, um bocadinho, para já, em termos de sombra, estar assim. Parece uma maquiagem que eu tentei, o glitter aqui é o canto muito sutil. E agora vou fazer um eyelinerzito, pôr máscara, pôr um batom e já vos mostro como é que fica o resultado final da maquiagem. Então gente, como vocês podem ver, eu já acabei. No caso de estarem a perguntar o batom que eu utilizei foi este aqui da Primark, é o Lip Locker. Eu não sei se isto tem nome, disse que não, mas pronto, é o vermelhinho. Que isto era um pack que trazia um lip locker, um batom matte e um lápis lábios. Eu decidi pôr um lip locker, visto que eu já estava muito matte nos olhos. Eu pensei, ok, vamos fazer uma coisa que é muito rara e vamos aplicar um batom vermelho, tipo gloss. Bom, eu vou me aproximar para vocês verem como é que ficou. Ficou assim, o eyeliner não ficou perfeito, mas... Pronto, hoje foi mal o dia do eyeliner. Eu gostei bastante do resultado, por acaso eu não fazia uma maquiagem vermelha há bastante tempo. E assim, principalmente matte, acho que nunca fiz. Portanto, vocês pediram-me, eu fiz aqui desta paleta os tons vermelhos. Digam-me se querem que eu faça mais alguns tons desta paleta. Vocês sabem que eu já utilizei os tonzinhos azuis, agora foram os vermelhos. Digam-me se querem que eu utilize esta paleta para fazer maquiagens de outras cores. Ou então, se há mais alguma paleta que eu tenha, que vocês queiram que eu faça mais maquiagens com ela. E foi este o vídeo, espero que vocês tenham gostado, que tenham gostado se gostaram. Como eu disse, comentei a dizer qual é que é a próxima maquiagem que querem que eu faça. Se querem que eu faça novamente só com esta paleta, se querem que seja só com outra paleta qualquer que eu tenha, ou simplesmente que seja uma temática ou uma cor e pode ser uma mistura de várias paletas, não sei, digam-me vocês. E pronto, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!